Então, vamos lá. Muito obrigada a todos que estão aqui presentes, família, amigos e pessoas que eu ainda não conheço, mas eu espero conhecer depois da palestra. Muito prazer, sejam bem-vindos. A Carla já tive a oportunidade de conhecer hoje, ela me marcou no LinkedIn falando que ela estava curiosa para assistir minha palestra e eu estou super feliz com isso, me senti lisonjeada, obrigada. Espero que você goste, tá? Aproveite ao máximo. Então, vamos lá, gente. Para garantir a pontualidade, pediram para dar um tchau na live, que tem algumas pessoas lá do CID que estão assistindo a gente, Sandra Mara, Vinícius, lá do Canadá, enfim. Vamos lá. Muito prazer. Está dando para me ouvir direitinho, todo mundo que está sentado aqui? Então, tá. Vamos lá, gente. Muito prazer. Eu sou a Tássia Junqueira, gestora de comunidade do CID, que é o programa de aceleração de startups do governo de Minas Gerais e de fomento ao ecossistema de inovação e empreendedorismo, não só no estado de Minas Gerais, mas também em todo o Brasil. E aí, antes de começar a minha palestra, de fato, a entrar no conteúdo, vocês devem estar se perguntando, né? Que cálculo que é esse, né? 15 mais 100 é igual a 1? Mas não estou doida, não, gente. Esse cálculo tem todo sentido. É porque eu sou a gestora da comunidade, de uma comunidade muito especial. E eu estou aqui para falar sobre cultura, e eu não poderia deixar de falar das pessoas que constroem essa cultura diariamente comigo no CID. Então, são 15 pessoas do time. Tem algumas pessoas aqui hoje na palestra, na plateia. E 100 empreendedores são também muito importantes nesse processo de construção aí de comunidade, de desenvolvimento de mentalidade que a gente vem feito no Brasil como um todo, né? Minas Gerais, especificamente. Então, 15 mais 100 é igual a 1. Estou aqui representando todo mundo, porque, afinal de contas, cultura é isso. Opa! E aí, até aproveitando esse tópico, eu vou, caso a gente tenha na cultura do CID, O Sou Porque Somos Nós. É uma filosofia africana conhecida, chamada como Ubuntu. Alguém já ouviu falar em Ubuntu aqui? Levanta a mão para mim. Ai, que legal! Então, gente, Ubuntu é uma filosofia africana que a gente tem hoje, lá na cultura do CID, dentre outros aspectos, como um dos pilares, porque representa justamente esse espírito de colaboração e esse espírito de coletividade. Então, por isso, 15 mais 100 é igual a 1, que sou porque somos nós. E falando um pouquinho sobre a minha jornada, para dar, então, início aí a esse assunto, né? De construção de comunidade, cultura empreendedora. Eu comecei a trabalhar com 15, 16 anos. Eu estou na frente de vocês aqui? Ou posso ficar melhor aqui? Tá. Eu comecei a trabalhar com 15, 16 anos, mas eu comecei mesmo a minha carreira com marketing, eventos e parcerias. Em 2011, na Red Bull, fiquei lá por quase 5 anos. Fui morar no Canadá, onde eu trabalhei na Foodora, que é uma startup alemã de delivery de comida sustentável. Era feito através de bike. Voltando ao Brasil, trabalhei na Cabify, no marketing da Cabify, ajudando aí a desenvolver o modelo de negócio deles aqui na cidade, né? De Belo Horizonte. E da Cabify, eu vim parar no CID, que estou lá já há quase um ano, construindo aí, ajudando com essa parte da construção de comunidade. E é com muito prazer que eu venha aqui representar essa instituição, que é pública. Então, vamos lá. O que que todas essas empresas, né? Acho que está tendo um probleminha para passar. Opa! Em todas essas experiências que eu tive, eu me engajei, assim. Em todas as empresas que eu passei, eu me engajei bastante. E eu trago comigo uma mensagem. De cada uma dessas empresas que eu trabalhei e que eu trabalho hoje, eu trago uma mensagem para mim. Na Red Bull, por exemplo, a mensagem é saia da sua zona de conforto, trabalho pode ser, sim, diversão, ganhe asas para a imaginação, para ser, viver e fazer o que quiser, não conformismo, inspire, surpreenda. E aí, lá na Fudora, no Canadá, uma outra cultura, aprendi sobre seja sustentável e saudável, incentive o uso de transporte alternativo e ainda aproveite uma comida de qualidade. Por que não, né? Afinal de contas, eu adoro comer, essa questão de comida, gastronomia comigo mesma. Então, trabalhar numa empresa de delivery de comidas que a qualidade era primordial junto com a sustentabilidade foi muito importante. Na Cabify, o que eu aprendi, a mensagem que eu trouxe comigo foi aproveite a jornada com segurança e conforto, deixe o seu carro em casa ou nem compre, né? Construindo juntos essa modalidade do futuro. Todo mundo aqui, quem veio de carro, quem veio de Cabify, aí ou Uber, levanta a mão. Pois é, a gente já está trabalhando nessa linha do transporte coletivo, aí, né? De certa forma, compartilhado. E no CID, é claro, para quem não sabe, CID é semente em inglês. E aí, a ideia, a mensagem que a gente transmite diariamente nas nossas ações, nas atividades que a gente propõe, enfim, com nossos empreendedores, visitantes e tudo mais, é de ser a semente da inovação, da transformação, contribua para essa mudança, né? De mentalidade nas pessoas, não só no Estado de Minas, mas, consequentemente, no Brasil todo, contribuindo para o desenvolvimento econômico do país. E, além disso, tira ideias do papel, né? A gente está falando de empreender, o CID acelera startups, 40 startups por rodada. Então, esse aprendizado, essa mensagem, ela é muito importante também, de tirar ideias do papel. E aí, beleza. Todas elas têm algo em comum. Não sei se já puderam perceber, captar essa informação, mas todas essas empresas que eu passei e todas essas mensagens que eu trago comigo, elas têm algo em comum. E o que é isso, né? Vai muito além da mensagem, assim. Cada mensagem que essas marcas, essas empresas transmitem, representa um lifestyle, um estilo de vida. e também uma identidade, não só de marca, mas também cultural. Então, as três marcas transmitem isso. Um estilo de vida, seja ele sustentável, seja ele de se arriscar mais, sair da zona de conforto. Enfim, todos eles transmitem essas três questões. Mas o mais importante mesmo, e que essas empresas têm em comum, é o call to action. Que nada mais é do que o chamado para ação. todas essas instituições, essas organizações pelas quais eu passei, eu trabalhei, elas me chamaram para alguma ação. Me convidaram a agir ou pensar diferente ou reforçaram algo que já existia em mim e me permitiram desenvolver isso de alguma forma. E aí, por que eu estou falando isso? Alguém já viu essa imagem? Essa imagem, eu acho que ela é marcante. Muitas pessoas já conhecem. Para quem não sabe, não tem problema. Essa imagem ficou famosa por causa do Simon Sinek. Ele é um cara muito inspirador, inclusive, que eu sou fã. Constantemente, eu assisto vídeos dele no YouTube para dar uma repescagem ali em coisas sobre valores, cultura, empresa em geral, essa questão de organização. e foi ele que trouxe esse o Golden Circle, que nada mais é o quê? O Golden Circle, ele fala que, ele trouxe isso no vídeo do YouTube para exemplificar o porquê de algumas empresas serem tão fortes no quesito de marca e se destacar com relação às outras. E ele, nesse vídeo específico, fala principalmente da Apple. O que isso explica? Que o segredo não é o que você faz, não é o como você faz, mas sim o porquê você faz isso. O famoso porquê fazemos o que fazemos. Isso, inclusive, em todas essas marcas que eu passei, principalmente a Red Bull e hoje no CID, esse questionamento, ele é constante. O porquê fazemos o que fazemos. porquê? Porquê? Porquê que hoje você, Carla, lá na Rock Content, está fazendo o que você faz no quesito de construção, né? Ele Spotlight, né? Porquê que você, na Rock Content, está lá fazendo o que você faz? A Marcela está lá na ThoughtWorks fazendo o que ela faz? Enfim, cada um aqui no seu trabalho, na sua organização, até mesmo na sua própria empresa. Porquê que vocês fazem o que vocês fazem, né? Então, isso é o que chamamos de propósito. Já tem sido muito falado isso, mas poucas pessoas, de fato, entendem o que é isso, né? O que é o propósito. Propósito nada mais é do que esse o porquê a gente faz o que a gente faz, porquê que a gente está ali dedicando o nosso tempo, mais de 40 horas, às vezes, por semana, né? Trabalhando em algo, tem que fazer sentido, né? E isso é o propósito, é o chamado Golden Circle que está ali no why. O why é o centro de tudo isso. E é isso que torna, né, uma organização e uma marca desejável. Então, assim como a Apple, né, todo mundo sonha em trabalhar na Apple, ter oportunidade de trabalhar lá. A Red Bull tem isso muito forte também. Inclusive, o Dietrich Mateschitz, que é o criador do Red Bull, ele falava muito isso, assim, que era, o intuito era transformar a marca tão aspiracional, né, tão inspiradora, em que eles não precisassem ir atrás dos consumidores. Os consumidores, naturalmente, viriam até eles por se inspirarem, por acreditarem, comprarem a ideia e também quererem sair da zona de conforto, enfim, darem asa à sua imaginação. Então, aí, falando de construção, de cultura empreendedora, o primeiro passo para que você construa essa cultura é definir esse propósito da sua empresa, da sua startup, da sua organização. É definir o que que de fato importa e por que que vocês estão fazendo aquilo, seja vender um produto, um serviço, por que que vocês estão fazendo isso, né? E aí, quando a gente fala de geração Y e millennials, né, que são as pessoas millennials, essa geração que está chegando agora aí no mercado de trabalho, com 18 anos de idade, nasceu lá em 2000, enfim, e geração Y, temos aqui, na sua grande maioria, pessoas que pertencem a essa geração, a essa faixa etária, que está aí entre os 25, 35 anos, enfim. Então, se você fala de cultura empreendedora e você fala de propósito, isso é muito importante para essa geração, que é o seu target, provavelmente, são as pessoas que vão trabalhar nas suas empresas, nas suas startups. Trabalhar com paixão é muito importante. Aqui, eu tenho algumas pessoas conhecidas, eu sou uma pessoa que sempre valorizei muito e sempre prezei muito por trabalhar com aquilo que eu realmente acredito. Não adianta me pagar bem, não adianta. Para mim, o que conta não é o salário. É claro que isso ajuda, ajuda, mas não é o motivo que vai me fazer trabalhar numa empresa. Tem empresas, inclusive, que podem pagar muito bem, mas tem algumas questões de ética que eu não concordo, tem algumas questões de valores de marca que não condizem com o que eu acredito. E assim aqui, como eu vejo com os roxinhos que eu sei que trabalha, tanto a Marcela na Toto, que tem uma cultura interna super forte e com um papel super importante hoje no ecossistema também. A Hotmart, inclusive, eu vou falar, que vou dar um exemplo de vocês. A Hotmart é muita referência nisso. A Rock Content tem sido também referência nesse quesito de cultura interna. Por quê? Porque as pessoas que estão lá trabalham com paixão e elas entendem esse propósito das empresas. E aí, para entrar um pouco, eu não vou ter muito tempo para entrar no detalhe sobre esse assunto, eu recomendo vocês assistirem no YouTube depois esse vídeo chamado All Work and All Play da agência Box 1824, que tem como objetivo pesquisas de tendências mesmo. E aí, ele vai falar um pouquinho mais para vocês sobre justamente essas gerações, essas mudanças de comportamento, na forma de trabalho ao longo dos anos e como que a gente pode trabalhar melhor a nossa mensagem para esse público de diferentes formas. E o vídeo é super legal, então eu recomendo assistir, são 10 minutinhos, vale a pena que vocês vão sair inspirados como eu sempre assisto. Passa um tempinho, eu estou sempre assistindo para me inspirar, me motivar de novo. E aí, falando sobre o Why do Golden Circle, eu vou pegar o exemplo das vivências que eu tive. A Red Bull não é sobre um produto energético. Alguém aqui tem dúvida disso? Que a Red Bull é o energético? Não. A Red Bull vai muito além disso. A Red Bull, inclusive, é muito forte nesse quesito de marca, é presente no esporte, esporte radicais, culturalmente falando, na cena musical, enfim. Aquilo ali mostra o valor da marca, o que de fato é o estilo de vida da marca. Assim como o CID, também não é sobre acelerar startups, é sobre fomentar um ecossistema, desenvolver a mentalidade mesmo empreendedora de inovação nas pessoas, porque principalmente quando se fala de startup, hoje em dia ainda é muito novidade, muitas pessoas ainda não sabem o que é uma startup, que são organizações temporárias, de base tecnológica, e que tem um modelo escalável, irrepetível, poucas pessoas sabem de fato o conceito. Então, o trabalho do CID está muito nisso e que tem como intuito mudar mesmo a matriz econômica do nosso Estado mineiro, que é muito voltado para mineração, para grãos, gado, e a gente trazer a tecnologia para fomentar a economia e a gente desenvolver mesmo financeiramente o país. E aí, como a gente falou de propósito, quando se fala de propósito, aí muita gente pergunta, tá, se eu entendi essa questão da mensagem, show de bola, mas beleza, e como que eu consigo ver isso no dia a dia? Como que de fato eu posso construir uma comunidade, uma cultura empreendedora na minha empresa ou ajudar a transformar a cultura dentro da empresa que eu trabalho? Enfim, transformar essa mensagem em ações. É preciso transformar, porque se ficar só no discurso, você não tem aderência, não adianta você falar, ter aquele marketing maravilhoso e no dia a dia da sua empresa você não mostrar que de fato você cumpre com aquilo que você propõe, sabe? Então, não basta a mensagem, né? Você também tem que fazer, mostrar isso no dia a dia. E aí, por que isso? porque cultura, gente, nada mais é do que um conjunto de hábitos e mentalidades. É simples assim, né? A nossa cultura brasileira, a gente está inserido no mesmo país, só que a gente tem um país de extensão territorial gigante, então, a gente tem aqueles aspectos comuns, né? Do Brasil como um todo, mas a gente tem as nossas especificidades, é muito engraçado, essa palavra sempre é as particularidades de cada território, mineiro, a gastronomia, enfim, é tudo hábito e mentalidade, sabe? Esse costume de a gente abrir a porta, de ser mais receptivo, o paulista que é mais fechado, o nordestino que tem aquele amor, aquela paixão em tudo que faz, enfim, cultura é isso. E aí, opa, dei spoiler, e aí, você vai falar, ah tá, eu já sei então, eu já entendi como é que eu vou fazer isso na minha empresa, já tive uma ideia, assim, porque eu já vi isso sendo feito em outros lugares, eu vou fazer na minha e eu acho que é por aí que eu devo começar. Eu vou fazer, eu vou colocar uma piscina de bolinhas lá na minha empresa, na minha startup, um escorregador para a galera descer do segundo, andar para o primeiro ou agora, como está acontecendo muito, é aquele teto de rede, né? Que as pessoas ficam deitadas trabalhando e conseguem ver o pessoal trabalhando no andar de baixo, enfim, fazer um espaço de trabalho super descolado, igual o Google faz, igual várias outras startups de referência a gente tem aí. A Hotmart é uma delas, mas pelo menos entra no tópico que eu vou falar a seguir. Não é, né? Não é, opa, Lelê. Não é só isso, sabe? É você simplesmente reformar seu espaço de trabalho e tornar ele um lugar mais descontraído e despojado. Não é. Isso tem que ter a ver com o perfil da sua comunidade, sabe? Tem que fazer sentido para as pessoas que trabalham lá. É entender, de fato, com quem você está falando ali dentro. E, naturalmente, quando você reforça isso, fica claro para as pessoas dentro da organização, isso vai ser refletido lá do lado de fora, né? Para o seu consumidor final, para o seu mercado. as pessoas vão enxergar isso melhor no dia a dia. E aí, por que isso, né? Porque cultura é pessoas. A Fê mesmo, a Tosa, ela fez uma palestra na quarta-feira sobre o impacto da cultura organizacional no desenvolvimento dos negócios, sabe? A cultura é pessoas. Você, para fazer um negócio alavancar, você tem que motivar essas pessoas que trabalham com você. Você tem que saber como transmitir a mensagem que você quer, né? Você tem que fazer sentido para elas. E aí, você está ali falando de uma empresa com um perfil mais sério, de pessoas talvez mais velhas. Uma piscina de bolinha vai fazer sentido para elas? Será que isso é o mais importante para elas? Para que o dia a dia de trabalho seja mais agradável, que elas se sintam mais motivadas? Será que é isso? Então, essa é a pergunta que vocês têm que fazer, né? Ao transformar essa mentalidade, esse propósito em ações, pensa no que faz sentido de fato para a sua comunidade. Você tem que pensar nisso. Algumas coisas funcionam, né? No geral, assim, a gente pode pegar um pacote de pilares aí para trabalhar isso, mas cada cultura, cada comunidade tem as suas particularidades e você precisa levar isso em conta na hora de construir essas ações. E aí? Why? Alguém apertou ali. moço? Só um minutinho, gente. Acho que alguém esbarrou aí. Vamos lá, gente. Esbarrou, passou, deu spoiler, finge que não viu e a gente continua aqui. Cultura é pessoas, cultura é prática. Essas pessoas, elas têm que praticar o que você prega, né? Essa mensagem que você quer transmitir para elas. Quando você transforma em ação, só vai ser uma ação de fato se você ter seus colaboradores praticando aquilo de alguma forma, né? E aí uma coisa que o Daniel, que é o nosso coordenador do CID, ele fala muito é que, acho que, aí, é porque está falhando aqui um pouquinho. Vou aproximar então. Tá bom. É que a cultura é holística, né? O que é isso? Essa coisa de cultura holística. não tem muito a ver com essa coisa de espiritualidade, etc. É que nada mais é, gente. Isso aqui foi tirado do Medium, esse trecho. Foi tirado do Medium um artigo escrito pelo Edu Agni, que eu sugiro que vocês leiam depois. Ele fala especificamente de UX, né? De User Experience, que é experiência do usuário. E aí eu peguei esse tópico que eu acho que cabe para a cultura também, né? Ele fala que a experiência ela é holística, né? Então, ela tem que ser, ela é composta por todos os pontos de contato do usuário com aquela empresa, com aquele produto. A cultura é a mesma coisa. E aí você vai me perguntar, mas como assim, tá? Se eu ainda não entendi. Como assim a cultura, né? Ela é holística? É porque ela está na rotina, ela está no liderar, pelo exemplo, ela está no fazer mais do que dizer que é aquilo que eu falei com vocês. Não adianta nada você ter um belo discurso e você não agir de forma coerente com aquilo que você está pregando. Se você quer construir uma cultura forte, comece por praticá-la. Isso é muito importante. E aí a gente sabe que não é bem assim que acontece, né? No dia a dia, em várias organizações e instituições. Aí aqui eu tirei um trecho do texto que eu escrevi justamente sobre comunidade, cultura e liderança. Caso vocês queiram ler depois, fica aí o convite, está no meu mídium. É que a não coerência da fala com as atitudes gera falta de credibilidade e, consequentemente, falta de adesão. E aí, mais do que isso, você transmitir essa mensagem orienta a sua equipe, orienta a sua comunidade, para que eles, de fato, entendam o que você quer com aquilo, o que você espera que eles entreguem e por que você acha que eles se engajando mais, eles vão ganhar com aquilo também. E aí, nisso, entender também as possíveis dificuldades que essas pessoas venham encontrar no dia a dia, por algum motivo, né? Para absorver, de fato, essa cultura que você quer transmitir, que você quer construir, né? E aí, a liderança tem um papel muito importante nessa questão da construção de comunidade e cultura interna, né? E ser líder vai muito além de garantir as entregas dos resultados, o foco ali, né? Nos objetivos da empresa. A liderança é dedicar tempo para desenvolver o seu time, é mostrar que você, de fato, quer desenvolver cada um dos seus colaboradores, compartilhar a sua bagagem, mas também saber que tem o que aprender com cada um da sua equipe, né? Às vezes, a pessoa tem aquele vaso, aquela bagagem gigante, acontece isso muito, né? Em muitos casos, até com pessoas novas também liderando equipes jovens ou até equipes mais velhas, tem muito desse conflito, né? Desse entendimento, dessa empatia, de compartilhamento, de vivência, né? E é muito importante isso, você não só compartilhar, mas entender que você sempre vai ter algo para aprender com outra pessoa. Por quê? Porque cada um tem a sua vivência e teve o seu background, né? O seu histórico, suas vivências. E aí, por isso que entender as diferenças de perfis da sua equipe, da sua comunidade, é muito importante. Até porque, quando a gente fala de cultura empreendedora, essa parte aqui, ela é muito importante. Entender as diferenças de perfis, né? Da sua equipe, da sua empresa. Por quê? Porque a diversidade é importantíssima em uma cultura, principalmente na cultura empreendedora. Marcela pode até falar um pouco melhor disso depois, porque a ThoughtWorks vivencia isso muito, né? Na prática, foi algo que chamou muito a atenção quando eu fui lá visitar e conversar com a Grazi, que é a pessoa responsável por essa comunidade da ThoughtWorks, na verdade, aqui em BH, de reforçar essa mensagem. Por quê? A diversidade, ela é inovação. Então, se você quer inovar, se você quer uma cultura empreendedora, se você quer incentivar as pessoas, né? A ter uma intencionalidade no que fazem, né? Fazer com paixão, enfim. É importante que você tenha diversidade no time. Porque, todo, porque esses diferentes pontos de vista e bagagens contribuem, inclusive, para melhores resultados. Eu até coloquei o EA ali, né? tudo que a gente quer é isso, gente. Melhores resultados é o que a gente quer. Então, por que não inovar, trazer inovação através da diversidade? Eu, por exemplo, 27 anos, trabalhei, já tenho nove anos de mercado, passei por diferentes empresas, sou parte de um círculo social. Outra pessoa pode trazer da cultura, seja de outro estado ou até mesmo numa mesma cidade, elementos, informações e pontos de vista que eu não tive oportunidade de ter e que podem fazer todo sentido na hora de eu construir um projeto, de eu executar um projeto dentro da minha empresa. Quando você monta aquelas equipes, a sua equipe, enfim, para poder fazer, alcançar um resultado, é importante você ouvir as pessoas, né? Entender o que elas têm para dizer. Não importa se você está ali coordenando aquele projeto, cada um tem o seu papel na história, que é o que eu vou entrar agora. A liderança é essencial no processo, mas todo mundo tem o seu papel na construção dessa cultura e tem o seu papel na organização, né? Do maestro ao tocador de símbolo. Símbolo, desculpa. Essa frase, inclusive, eu tirei da Isabela, esse carioli que trabalha com a gente lá no CID. Ela é uma pessoa que eu converso muito sobre essa questão de cultura. Ela é uma pessoa super engajada, enfim. E ela me trouxe essa referência quando eu entrei no CID há muitos meses atrás e a gente conversou sobre isso, né? Sobre esses elementos, enfim, o tanto que é importante as pessoas enxergarem a importância do trabalho delas, independente da área e da posição que ela ocupa, né? E aí, a referência que ela me passou foi o do Mário Sérgio Cotella, caso vocês também queiram tirar uma foto aí e ler depois para poder aprofundar um pouco mais no assunto, mais focado até na gestão. Qual a sua obra? Ele te leva a questionar muito sobre essa questão de como gerenciar, inspirar, engajar pessoas, né? E ele fala disso, que eu, como tocador de símbolo, para quem não sabe o que é tocador de símbolo, símbolo, tocador de símbolo numa orquestra, é aquela pessoa que toca o prato geralmente umas três vezes ao longo, né? Determina o começo, o meio e o fim daquela orquestra, daquela obra. E aí, né, o que ele leva à reflexão é o seguinte, eu, como tocador de símbolo, eu preciso entender que eu não fui lá tocar o prato três vezes, eu fui lá para compor uma obra coletiva. pode parecer, sei lá, pode parecer que não é importante ou que se eu estivesse ali qualquer um podia fazer aquilo, não, mas eu precisei estar ali, sabe, para compor aquilo, aquelas três batidas no prato durante uma hora de orquestra foi essencial para o andamento, para o alinhamento da orquestra, enfim, é entender essa mentalidade nossa, que aí vai muito da gente como pessoas, é entender mesmo a importância do nosso papel no todo. Você pode olhar com esse viés, chegar em casa, falar com a sua esposa, com o seu namorado, enfim, olha, eu fui lá, toquei o prato três vezes e é isso que eu fiz, ou não, você pode chegar e falar assim, cara, fui lá, a orquestra foi incrível, eu toquei o símbolo três vezes e isso garantiu também que foi um sucesso, todo mundo, cada um teve o seu papel, teve o solo, teve o maestro lá, que é uma missão difícil, coordenar as pessoas, timing e tudo mais e falar, olha, a gente entregou um resultado, foi uma entrega conjunta, né? E aí, isso, quando, isso a gente fala, quando, isso tudo que eu falei até agora tem a ver com essa questão da identidade cultural, né? Você se identificar com o que você faz, com esse propósito, né? e perceber a sua importância nesse contexto e entender esse seu senso de pertencimento, né? Esse senso de pertencimento é o que engaja as pessoas, ela sentir que é parte de algo importante, engaja, isso vai te levar para o trabalho, fazer acordar cedo e ir para o seu trabalho mais motivado, porque você vai entender que você não está indo lá tocar o prato três vezes, você não está indo lá preencher uma planilha com dados das vendas que foram feitas no mês, sabe? Você está ali ajudando o negócio a andar, a construir algo muito maior e alcançar esse propósito que vai impactar pessoas e mudar a vida das pessoas, né? E aí, esse engajamento favorece o intraempreendedorismo e o protagonismo com alinhamento, né? Quando a gente fala de intraempreendedorismo, é muito importante a gente falar do protagonismo com alinhamento, que é outra coisa também que o Daniel fala muito lá no CID com a gente. Alguém aqui sabe o que é intraempreendedorismo? Alguém? Você é suspeito, né? Para falar, mas vamos lá, gente. Intraempreendedorismo é aquele, é o empreendedorismo dentro da organização. O que é empreendedorismo? É inovar, é tirar ideias do papel, é assumir riscos, de fato, né? Propor mudanças e se engajar com alguma coisa, algum produto, enfim, dentro da organização. E aí, quando a pessoa tem um senso de pertencimento maior, ela vai se sentir mais propensa, ela vai ficar mais propensa a propor, a levantar a mão, a sugerir mudanças, a querer assumir projetos dentro da empresa, a querer inovar, a fazer aquele, o negócio mudar, sabe? A melhorar. Veste a camisa e toma aquele negócio como seu. Então, esse intraempreendedorismo, ele é muito importante. Só que, para ele acontecer, a liderança, mais uma vez, tem um papel importante nisso, que é saber delegar. Porque, se a liderança for muito centralizadora, igual muitas vezes, a gente vê, né? Na prática, autoritarismo, enfim, você vai fazer do meu jeito, ou então é isso que eu quero que você faça, sem dar abertura para as pessoas opinarem o que elas querem fazer, isso acaba matando, minando esse intraempreendedorismo. Ninguém vai querer propor nada, você vai ficar desmotivado, ah, já que ele sabe o que faz, eu vou aqui, vou ficar igual um macaquinho, né? Só reproduzindo o que as pessoas querem que eu faça. E está certo isso? Não está. Então, pensem nisso, se vocês querem trazer uma cultura mais empreendedora para dentro do seu espaço de trabalho. ou construir, né? Na sua startup, igual a gente tem algumas startups aqui, construir isso, né? De forma mais, mais eficaz. E aí, quando a gente fala de levantar a mão, propor ideias, eu quero inovar, eu quero fazer aquilo, vamos dar liberdade para as pessoas fazerem isso? Essa autonomia hoje é importantíssima para a geração Y e millennials. Eu preciso sentir que eu tenho uma certa autonomia para poder sugerir as coisas e fazer as coisas dentro da empresa. mesmo o meu trabalho. Até uma flexibilidade no trabalho, né? De horário, hoje é muito importante. Você ter essa liberdade é muito importante. E isso te permite ser protagonista. Você ser aquela pessoa que, em algum momento, você vai estar à frente de algo importante nessa transformação da sua organização. Mas é muito importante que esse protagonismo, ele esteja alinhado não só com o seu líder, no caso, mas com toda a equipe que está ali envolvida com você no projeto, naquela atividade e também com os valores da empresa, né? Não é propor alguma coisa, tipo assim, tirei aqui da cartola e eu vou fazer isso porque eu acho que está certo, porque vai ser legal e tal. Não. Vocês têm que propor, mas lembrando sempre de estar alinhado com os valores e com o propósito, né? da sua empresa. E isso é uma coisa que a gente fala muito no CID, em que vários projetos, a gente não é, a cultura mesmo, essa construção de comunidade, não é feita só por mim, de forma alguma. Cada um ali sugere, propõe, é um InspiraCID, a gente podia fazer desse jeito, que são atividades para tirar os empreendedores do momento de tensão. É uma outra atividade envolvendo um Se Discute ou alguma atividade da aceleração, por exemplo, a gente busca envolver sempre pessoas das outras áreas para garantir a diversidade de ideias, de mentalidade, mas também melhores resultados e no final das contas alinhando sempre de forma que a gente entregue isso de acordo com o propósito final mesmo. Nem sempre isso é possível, mas é importante vocês terem em mente que é uma repescagem, assim, eu falo isso muito lá no CID também, em que na Red Bull eu pude vivenciar isso muito. essa cultura para que esse propósito continue forte nas pessoas, você tem que relembrar e repescar isso com seus colaboradores constantemente. Não é chegar lá em janeiro e fazer o kick-off do ano. Ah, gente, esse ano a gente vai fazer isso aqui, todos esses projetos e tal, tal, tal. É isso que a gente prega, é isso que a gente quer transmitir. E aí, só lá em dezembro, nos fechamentos de resultado, rever as coisas que estão sendo feitas, se está de acordo com o que a gente propôs lá em janeiro. É muito importante recorrentemente voltar no que foi falado, voltar nesses valores, até para manter a equipe engajada, porque o ano vai passando também, a gente vai ficando cansado, vai ficando doido, a gente fica doido para chegar às férias. é importante lembrar desse propósito e repescar, dar aquele refresh na cabeça das pessoas. Então, seja trimestralmente, todo final de quarta, que as pessoas chamam, então a gente tem todo final de trimestre, juntar a equipe toda, fazer aqueles trabalhos de repescagem, rever o que foi feito até aquele momento, tudo isso é muito importante nessa construção de cultura e esse reforço de cultura diário. E isso faz parte daquelas ações, de transformar em ações o propósito da empresa, essa repescagem constante. E aí eu trouxe aqui só mais uma referência para vocês, a Endeavor, ela é uma instituição muito forte no Brasil sobre essa questão de empreendedorismo, inovação nas empresas, nas grandes empresas, e aí ela fez um post, tem esse artigo, especificamente sobre intraempreendedorismo, para caso vocês queiram entender um pouco mais a fundo, porque aqui eu não consigo detalhar tanto, deem uma olhada lá no site, digitem intraempreendedorismo, Endeavor no Google, que vocês vão chegar até esse artigo. Foi um dos artigos que eu li para entender um pouco mais a fundo esse assunto, quando eu precisei buscar, como vocês podem ver, é de 2016, então não é um assunto muito novo, mas é importante a gente buscar referências. e lá eles dão 10 passos para implementar esse intraempreendedorismo na sua empresa, na sua cultura. É uma adição de dicas, mas eu achei que foram dicas válidas que dá uma olhada lá depois, porque é legal, assim, que vai desde, muitas coisas que eu vou falar aqui, mas enfim, caso você queira isso para consulta depois, é importante vocês lerem esse artigo. E aí está, quando a gente fala de implementação, como eles dão dicas lá, 10 passos que vão te ajudar a implementar essa cultura. Eu quis dar aqui algumas dicas que ajudam, de fato, nessa implementação. Então, ritos e rituais, artefatos culturais, que vai desde vestuário, de fato, arquitetura do seu escritório, a linguagem que você usa dentro da sua empresa, tudo isso é artefato cultural. Ritos e rituais são muito importantes naquela injeção de adrenalina, de gás na sua equipe para manter ela motivada, empolgada, sabe? Todas essas empresas que eu passei tinham ritos e rituais que eu gostava muito. E hoje, no CID, a gente tem o Huddle, que o Gabriel trabalha lá no time de comunidade comigo. Ele é o cara que trouxe essa ideia junto com o Daniel de puxar todo mundo. A gente tem todas as reuniões de time, né, Daniel, que a gente tem. Tem algumas pessoas aqui que podem reforçar isso. A gente acaba a reunião, alinha as nossas expectativas. O Daniel passa a mensagem que ele precisa passar. A gente finaliza a reunião, junta a equipe toda, aquelas 15 pessoas que eu falei lá no começo, e vai e faz o... A gente faz tipo um mini grito de guerra mesmo, sabe? Ou então a gente bate palma e fala B-CID, né? Porque a gente quer ser essa semente. Então, parece pequeno, parece bobo isso, mas isso é muito importante quando você fala de cultura, sabe? É nos pequenos detalhes. A Fê Matoso, na palestra dela, quarta-feira, ela também trouxe isso de informação, mostrando até como referência o Google, quando começou, que não era aquele escritório nem um pouco moderno, as cadeiras, aqueles biombos improvisados de MDF, sabe? Mas aí lá já tinha alguns artefatos culturais e rituais que mostravam a importância, né? Dessa construção de cultura desde o day one, que é o que a Fê Fê falou, que é muito importante, gente. Isso desde o primeiro dia, vocês têm que ter esse cuidado, esse amor aos detalhes com a sua equipe, com as pessoas que trabalham com você, seja você como líder, seja você como colaborador, colega de trabalho, é muito importante você ter esse cuidado com as pessoas. E aí eu posso dar vários exemplos, para que vocês consigam visualizar isso na prática, desde esse finalzinho, ou então quando a gente puxa todos os empreendedores para fazer o Hurdle, quem são vocês? Aí puxa, né? Que o Hurdle, ele é uma... Me corrija se eu estiver errada, tá? Mas o Hurdle, ele é um rito do futebol americano. Não sei se vocês já viram o time de futebol americano da Austrália. É da Austrália ou Nova Zelândia? É da Austrália, que é o... Então, que ali é um ritual, mas o Gabriel trouxe também do futebol americano esse momento de todo mundo juntar, ele grita, né? Quem são vocês? Aí todo mundo responde. Ciders, quem são vocês? Aí todo mundo... Gente, isso dá uma descarga de adrenalina tão boa na gente, que eu saio de lá falando assim, gente, eu quero me dar e traçar 100 pessoas pra eu falar sobre isso agora. Deixa eu fazer mais 10 eventos esse mês, sabe? Pra poder falar e inspirar pessoas. Parece bobo, mas não é. É muito importante. Isso tem tudo a ver com os amor aos detalhes que eu falo constantemente, que é um dos meus maiores valores, assim. E que isso eu vivenciei em todas essas vivências minhas e que na Red Bull a gente pregava muito também. Esse amor aos detalhes, né? O cuidado é fazer bem feito, é pensar naqueles mimos que são muito importantes. E aí esses artefatos culturais, eu vou trazer o exemplo da Hotmart agora, que eu acho que é um exemplo muito claro. A Hotmart hoje é uma das maiores startups de Belo Horizonte, do Brasil, na verdade. Já é uma das maiores startups do Brasil. E ela tem sido referência nesse quesito de cultura interna também. Eu posso dar vários exemplos pra vocês, mas eu vou pegar o da Hotmart. Por quê? Porque eles conseguem transmitir muito isso e tem a ver com o perfil da comunidade deles, sabe? Que são muitos desenvolvedores, enfim, pessoas que estão mais ligadas à tecnologia, enfim. Se você for no LinkedIn e pesquisar lá, eu sugiro que vocês façam isso. Digita lá Hotmart no LinkedIn e vai olhar o perfil de cada pessoa que trabalha na Hotmart. Olha a foto do perfil deles. Eu estou errada, Dé? Não é assim? Todo mundo no LinkedIn que trabalha na Hotmart tem uma foto com o fundo do Hotmart. Do site também a gente tem isso. A gente fez umas fotos lá. Mas, assim, ou com uma cabeça de Star Wars ou, sei lá, com cabeça de cavalo. As pessoas, né, postam com o foguinho que é a logomarca da Hotmart. Toda comunicação deles nas redes sociais, eles trazem esses elementos, sabe? Tipo, do futuro, guerra nas estrelas, elementos geeks, né? Nerds, que têm a ver com a cultura deles. E isso, quando você vê uma imagem, mesmo que ela não tenha nada escrito, você sabe que é da Hotmart. Assim como, se você não vê nada escrito, viu um cartoon da Red Bull, aquele desenhozinho, né, que são as propagandas, você sabe que é da Red Bull. Então, assim, esses elementos são muito importantes para esse reforço e mostrar na prática essa cultura que você quer transmitir, né? E isso pode ser até a fonte, tá, gente? Eu não sei se a Hotmart é assim, mas eu sei de algumas empresas que são como a Red Bull também. Eu estou falando de Red Bull, CID, Cabify e tudo, porque tudo que eu trouxe aqui para vocês tem 100% a ver com o que eu vivi. Eu acho que cultura é muito o que a gente vive também, né? E a gente dá muito mais credibilidade quando a gente, de fato, vivenciou aquilo para eu poder falar. Então, a Red Bull é uma que é, assim, é até chata no quesito de garantir que a fonte na comunicação seja a mesma. Enfim, a logomarca, como é posicionada nos eventos, ela tem um padrão a ser seguido. Enfim, tudo isso para garantir essa identidade visual e de marca, né? E aí, mais uma vez, reforçando, não adianta fazer nada disso se não fizer sentido para a sua comunidade. Imagina lá, né? O pessoal, não sei, às vezes funciona, mas não sei, você propõe uma atividade, aquela dinâmica em grupo com a sua equipe de pessoas que são mais nessa vez e odeiam ficar no meio do mato. Posso estar aqui, eu estou só jogando uma coisa, mas não quer dizer isso, não é uma regra, tá, gente? E aí, você leva aquela galera para fazer uma atividade no meio do mato, é colocar roupa de ginástica, fazer atividade física, a galera vai olhar para você e vai falar assim, nossa, sério? Por que as pessoas criticam tanto essas dinâmicas, né, das organizações, das empresas? Gente, é porque muitas vezes as pessoas fazem, eles pegam ali, copiam e colam na empresa deles, eles não pensam o que de fato vai fazer sentido para a comunidade dele, para aquelas pessoas que estão trabalhando ali, sabe? Então, pensa, personaliza, garante o amor aos detalhes, lembra que cultura é pessoas. Essas pessoas que trabalham com você ali diariamente, elas que vão ter que, elas têm que comprar a mensagem, elas têm que comprar a ideia, do contrário, não vai fazer sentido. E aí, nisso tudo, a comunicação é importantíssima e no CID, óbvio que isso não é diferente, a Fefe está aqui, infelizmente a Scarioli, infelizmente para a gente, infelizmente para a Scarioli, que está lá na Alemanha, o papel das meninas nesse processo de construção de comunidade, é muito importante no CID hoje. Elas são da comunicação e não fosse elas garantirem que a comunicação, a linguagem que a gente usa com os nossos empreendedores internamente, fosse a linguagem que de fato a gente consegue absorver, assimilar melhor, poxa, muito do que a gente tem hoje não seria de fato uma entrega real, sabe? Então, Fefe aí no meu coração, adoro, a gente fala muito sobre isso, é o braço que eu mais uso hoje também, porque tem que andar lado a lado, gente, igual eu falei, eu não estou aqui, não estou lá no CID construindo essa comunidade sozinha, essa cultura sozinha, é com o pessoal da aceleração, é com a comunicação principalmente, a gente dá a mão e fala assim, beleza, então vamos lá, todo mundo tem mil ideias, e aí, e agora, como é que a gente vai comunicar isso? Qual que é a melhor forma de engajar essa galera? É um texto? É um vídeo? Como que funciona melhor? E para o ecossistema? Como é que a gente vai comunicar isso? E a gente vai transmitir essa cultura interna nossa. Então, se vocês forem lá no Instagram do CID, recomendo vocês seguirem lá depois nas redes sociais, a gente está cobrindo o evento todo, inclusive lá, a Fefe está aí garantindo todos os dias a presença dela aqui, né Fefe? Mais informações sobre a Affinity também, vocês podem acompanhar lá, e aí a gente tem isso, é até um lado meio fã, um jeito mais descontraído de falar com as pessoas, porque isso também é muito importante quando você fala de inovação, tem muitos termos específicos, e é importante quando você quer atingir um público fora igual o CID. O nosso propósito é trazer o máximo de pessoas para essa comunidade inovadora, né, essa mentalidade empreendedora. E aí, se eu quero fazer isso, eu tenho que entender que tem pessoas que talvez eu vou chegar, a minha mensagem vai chegar, que não vai entender vários termos técnicos e tecnológicos do mundo da tecnologia e das startups, então eu tenho que traduzir essa mensagem para que essas pessoas entendam. E esse job é muito importante com a comunicação para que isso seja feito e essa mensagem seja dada. E aí a gente testa, né Fefe, várias coisas, como é que a gente percebe que de um jeito engaja mais, outro jeito engaja menos, e aí é teste também, tá gente? Tá sujeito a errar. O bom também nessa cultura empreendedora é que você pode errar, você pode testar, você não só pode como você deve testar, porque isso é importante para você aprender, porque é só testando muitas vezes que você vai ver se isso funciona ou não, né, na prática. Então, comunicação. Tudo que eu passei aqui é importante que esteja alinhado na sua comunicação. E aí isso envolve aquele ponto, de novo, que eu falei sobre a cultura serolística. Então, em todos os pontos de contato com a comunidade externa que você se relaciona, é importante que você garanta a mesma linguagem, a mesma comunicação, a mesma identidade, né? Então, assim, lembrem-se disso, tá? Comunicação é muito importante. E aí, qual que é a mensagem que vocês querem transmitir hoje? Seja como parte de uma comunidade ou como uma comunidade que você quer construir, né? Uma cultura que você quer construir. E aí, falando dessa mensagem que a gente quer transmitir, eu trouxe aqui para vocês o nosso B-CID. O B-CID é a hashtag que virou um movimento para essa rodada, essa quinta rodada do CID. Porque o programa de aceleração, ele acontece uma vez por ano, seis meses, com 40 startups sendo aceleradas lá no CID, com os agentes de aceleração e com o restante da equipe. E aí, para essa rodada em que a gente revisitou e a gente reviu muitas coisas, né? Os aprendizados que a gente teve com as outras, a gente trouxe essa mensagem que é esse movimento que eu convido vocês também a fazer parte e serem essa semente, tá? Então, B-CID é Seja a Semente. E aí, eu vou dar o play, vai ter que colocar o vídeo ali. E aí, temos equipes, a equipe e os empreendedores que vão poder falar melhor por mim aí. Vamos lá. Tá sem som. Nosso objetivo sempre foi contribuir para o desenvolvimento econômico, a formação empreendedora, a inovação e o pensar global. Vai ter que voltar aqui rapidinho para vocês não perderem a mensagem. Tá acabando, gente, mas eu vou ficar disponível para a gente para começar. Então é esse. É outro, é outro. O CID é o programa de aceleração de startups do governo de Minas Gerais desde 2013. Nosso objetivo sempre foi contribuir para o desenvolvimento econômico, a formação empreendedora, a inovação e o pensar global em Minas Gerais. Buscamos colocar o nosso estado, nossas cidades, a nossa casa em destaque, potencializando nossos recursos, nossos talentos e a nossa gente. Somos uma das engrenagens que faz o ecossistema mineiro de inovação rodar. E o nosso papel é fortalecer essa comunidade, afinal, só mudamos a realidade unindo forças. Por isso, criamos o B-CID para conectar pessoas que colocam ideais, ideias, projetos e negócios em movimento. Para gerar valor compartilhado, compartilhando. Só somos realidade porque temos uma equipe que abraça a causa, empreendedores que acham que a gente pode fazer a diferença e parceiros que tocam o barco conosco. E estamos aqui juntos como comunidade, transformando vidas, sonhos, pessoas e startups. É pelas pessoas e com as pessoas que o CID faz e cria sentido. B-CID é ser um em muitos e muitos em um. Contato que amplifica. Desenvolvimento que unifica. Desafio, superação e oportunidade. Muito trabalho e aprendizado. Descobrir ser mais forte do que imaginava ser. Inspirar e ser inspirado. Amizade, irmandade e hombridade. Ajuda mútua é ganha-ganha. Compartilhar, fazer parte, pertencer. Ficar feliz pelo outro. Se divertir. Voltar a ser criança e cantar junto. Diminuir as diferenças, lutar por oportunidades iguais para todos. Universo de conexões e possibilidades. Movimento. Marco. Transformação. É perpassar as barreiras do tempo e do espaço, onde as pessoas estarão juntas. de alguma forma e para sempre. E aí, quem são vocês? Ai, gente, eu arrepito toda vez que eu vejo esse vídeo. O CID é o Programa de Aceleração de Startups do Governo de Minas Gerais desde 2013. Nosso objetivo sempre foi contribuir para o desenvolvimento. Obrigada. Então, gente, esse vídeo é muito especial. E aí eu vou contar só uma curiosidade por trás dele. É que a ideia de ser feito esse vídeo, né, Fê? Ela está aqui para não deixar mentir. Foi, na verdade, uma... A gente sempre trabalhou essas mensagens em tudo que a gente faz lá dentro. Mas, de repente, a gente começou a perceber nos posts dos nossos empreendedores nas redes sociais, nos comentários, na nossa comunicação interna, coisas que eles transmitiam a mensagem deles do que é o ser CID, o B-CID. E aí isso foi muito legal. E aí foi quando a Fê-Fê propôs de fazer o manifesto para reunir todos esses conceitos, né, dos empreendedores sobre o B-CID e da nossa equipe também. Então, ficou um trabalho super legal. Obrigada, Fê-Fê. E aí eu finalizo a minha apresentação com essa pergunta para vocês. E aí? Quem são vocês? Que mensagem que vocês querem transmitir? Obrigada. Sou Tássia, com o Miro e o Manager do CID, gestora de comunidades. Estou disponível para a gente falar um pouquinho sobre o assunto. Quem quiser tirar dúvidas, quem quiser me seguir no Instagram ou me adicionar lá no LinkedIn, fica à vontade porque eu adoro conversar, eu sou fã de pessoas. Vai ser um prazer dividir mais e falar um pouquinho mais sobre esse tema. Então, deixou até da licença aqui que eu fiquei na frente ali do moço. E é isso. Alguém quer perguntar alguma coisa? Vai lá, vai lá. Ai, meu Deus. Pelo palestra, eu sou o Daniel. Oi, Daniel. Muito prazer. Acho que, quando a gente fala de cultura, a gente tem um desafio muito grande, que é como que eu percebo que aquela cultura que eu estou querendo criar, ela, de fato, está sendo vivenciada. Você tem alguma dica para dar no sentido? Pô, legal. Vamos falar sobre pessoas, vamos falar sobre artefatos e ritos. mas como que eu posso perceber que a cultura que eu estou querendo criar de fato está sendo vivenciada? Então, uma boa pergunta. Como que a gente pode perceber que, de fato, essa cultura está funcionando? Foi até uma pergunta parecida com o que ele fez para o Fernando na quarta-feira, mas até no próprio artigo da Endeavor, no site deles, que eu recomendei aqui, eles falam isso, que para você medir essa cultura, é muito difícil você medir cultura. então, você tem que criar formas de mensurar como que essa cultura está sendo aplicada no dia a dia. Então, uma delas, por exemplo, que é a sugestão no site da Endeavor, é rodar uma pesquisa interna, em que as pessoas, de fato, respondam e possam falar sobre a percepção dela, sobre diferentes aspectos dentro da empresa. pesquisa. A Fefei, inclusive, falou na quarta-feira que outra forma que também envolve pesquisa é talvez você fazer uma pesquisa não só sobre a empresa, como um todo, mas talvez sobre o líder da sua equipe. Quando a gente fala que a liderança é muito importante dentro da instituição, dentro da organização, o líder, ele é o principal mensageiro, ele tem que liderar pelo exemplo, ele tem que ser esse, ele não quer que as pessoas cheguem atrasadas, ele não pode chegar atrasado, se ele quer que as pessoas façam bem feitas, ele tem que fazer as coisas bem feitas, entendeu? Então, dentre várias outras coisas que eu quero, que o meu líder, que são pessoas estratégicas que você traz para a sua empresa, se ele estiver transmitindo essa cultura para as pessoas, pode ser através de pesquisa, é uma forma de mensurar. Tem outras formas de mensurar que é como a gente usa no CID, inclusive, quando a gente faz um evento, propõe um evento sobre determinado tema voltado para inovação, empreendedorismo, entender a taxa de envolvimento, quantas pessoas foram nesse evento, dessas pessoas que foram a esse evento, quantas foram da nossa equipe e dos nossos empreendedores. A gente está gerando conteúdo, a gente está, de fato, mostrando para eles a importância de ampliar os conhecimentos, isso é uma outra forma e é o que a gente faz hoje lá já. Então, tem diferentes formas que você pode metrificar isso, mas é muito difícil. Hoje a gente fala aqui, a cultura dos dados, tudo você metrifica, tudo você puxa dados, coleta dados, mas a cultura você tem que fazer de diferentes formas. Aí eu não sei, na TW pode ser de um jeito, eu até sei que tem um sistema de pontuação interno, de vocês, não sei, eu lembro da Grazi falar isso, que vocês são avaliados a partir do quanto vocês propõem as coisas, tipo, trazem assuntos ou palestrantes de fora para a empresa, eu lembro da Grazi comentar isso, talvez na Hotmart também tenha outras formas de mensurar, então assim, tem várias as possibilidades, mas você tem que criar meios para isso. Esclareci, respondi a sua pergunta? Vai lá, Fefe. Ai, diga. Oi, Tássia. Oi. Eu sou o Rick, parabéns pela palestra. Obrigada. A minha pergunta, ela parece ser, ela pode ser parecida com a do Shazam, mas ela é muito de maneira mais específica, sobre ritos e artefatos que você estava falando. E eu estava pensando em como fazer ela para que você respondesse de maneira diferente e você respondeu o Shazam. Então, eu resolvi fazer dessa forma. Como que eu percebo que um rito não pegou? Olha, como você percebe que um rito não pegou? É, porque tem uma questão por trás de propor um rito para o time, né? A primeira vez que ele vai acontecer sempre vai ser meio, né? Sim. Meio naquela, assim, não sei se o pessoal vai entrar na onda e tal. Mas até que ponto vale a pena essa liderança ou a pessoa, às vezes, é, sempre vai ser uma liderança, né? A pessoa está se tomando a frente ali e propondo uma coisa para todo mundo. Até que ponto vale a pena dar uma insistida, assim? Então, o que eu acredito que tem, assim, não foge muito do que eu falei, mas quando você vê que pegou, é, por exemplo, se você traz artefatos culturais, camisa, canecas, materiais com a sua marca e se você quer saber se as pessoas viram, de fato, valor naquilo, porque eu já trabalhando com marketing de experiência, às vezes, marketing offline, né? Que envolve, às vezes, muita coisa promocional, não faz sentido você criar um material promocional, por exemplo, que não engaje. Você vai ver que as pessoas não vão usar. Na Fudora mesmo, a gente teve uma experiência, tá? Foi um teste, por exemplo, eles criaram capas de bike, porque em Vancouver é muito forte essa cultura da bike. Eles quiseram aproveitar isso para reforçar a cultura da sustentabilidade, o uso da bike, criando capa para banco, porque em Vancouver chove muito. Só que, teve muita gente que gostou, mas a gente recebeu ao mesmo tempo e-mails de pessoas nessa linha da sustentabilidade, criticando muito a marca, falando como que vocês incentivam o uso do transporte sustentável, produzindo um material que está gerando mais plástico para o mundo e para o meio ambiente. Então, essa questão é uma forma de ver, talvez, o feedback proativo ou então a utilização mesmo. Às vezes, você faz a camisa, mas o colaborador, ele não comprou, não vestiu a camisa, de fato, sabe? Então, você fez a camisa e deu para a empresa inteira. Quantas pessoas estão indo com aquela camisa, sabe? Então, assim, são essas coisas. E o rito, tanto o percepção, por exemplo, o Hurtle, quando a gente vai puxar lá, a galera se empolga. Você vê que a galera gosta desse momento, sabe? Tipo assim, nossa, vamos lá e é legal. Claro que sempre vai ter um ou outro que não é tão engajado assim. Porque a gente está falando de pessoas. É difícil você gerar uma experiência, né? Para a pessoa. Você proporciona um meio, um ambiente ali para que ela tenha uma experiência positiva, mas nem todo mundo vai ter. Então, nesse caso, você perceber mesmo ali, a força com que as pessoas gritam, o quanto que as pessoas saem motivadas daquele momento, sabe? Então, é nos detalhes, é nessa percepção. E aí, é muito importante que os líderes da empresa tenham esse olhar. Porque, senão, você vai continuar tentando forçar ali uma situação que não é legal, sabe? Até mesmo esse final de reunião, são coisas que são legais e que, às vezes, levam um tempo, mas se você vê que não está funcionando, descarta, sabe? Quando a gente fala de testar, é muito importante você também reconhecer quando não foi legal a sua ideia, entendeu? E é melhor você descartar ela e tentar trazer outra do que, de fato, impulsionar aquilo. Oi, parabéns pela palestra. Obrigada. Eu queria fazer uma pergunta relacionada ao tema, né, direto? Você falou sobre cultura empreendedora e sobre a construção de comunidade, que são dois assuntos entrelaçados até. Aí, eu queria perguntar para vocês, super interessantes e desafiadores. Aí, você, na posição que você está no CID, tendo que trabalhar uma cultura interna, empreendedora, trabalhando com empreendedores, de fato, porque dentro de uma empresa, não necessariamente eu estou lidando com empreendedores, mas com empreendedores ou pessoas que não têm esse perfil. E é também construindo uma comunidade, interagindo ali dentro, interagindo com o ecossistema, que é o papel do CID, né? E aí, eu queria te perguntar qual foi o seu maior desafio tendo que trabalhar nesse contexto? Então, o desafio do CID, gente, são vários, né? Mas, ao mesmo tempo, o potencial é enorme. Quando a gente fala de CID, a gente fala de diferentes comunidades, integrando uma comunidade só. Então, a gente tem a comunidade interna, que são os empreendedores, mas que aí você falou, ah, eles já são empreendedores, aí como é que você quer implementar essa cultura empreendedora? Nem todo mundo que empreende, você como agente aceleração deve saber disso, tem essa mentalidade, né? De colaboração, enfim, de compartilhar conhecimentos e etc. Então, é muito importante que você continue, faça todo esse passo a passo aqui de transmissão, de mensagem, de propósito, para que eles entendam ali como empreendedores, embaixadores do CID, que eles são os mensageiros para o ecossistema, nesse caso. E aí, com as visitas, o desafio, na verdade, é entender o nosso público, dentro, a gente consegue usar uma comunicação, uma linguagem um pouco mais técnica, ter diferentes ritos ou abordagens e propostas. E a gente tem uma proximidade maior, né? Quando você fala de escolas públicas, por exemplo, que vão visitar o CID com frequência, você tem que entender o público que você está falando. E a mensagem é a mesma, mas como você vai passar essa mensagem, que é a questão, entendeu? Então, assim, eu acho que essa personalização, de certa forma, sem perder a sua identidade, que ela é importante nessa construção dessa comunidade, que ela é muito grande, ela é muito expansiva. A mesma coisa com os parceiros, é mostrar a importância do parceiro dentro dessa construção mesmo, de cultura, de mentalidade empreendedora, né? ecossistema. Então, o CID é muito referência nisso hoje. Sobre fomento mesmo, sobre essa mudança, sobre essa conexão, né? Com diferentes pessoas do Brasil todo que querem mudar, que querem inovar. Então, é... A linguagem você personifica, mas a mensagem é a mesma. Mesmo que seja um aluno de 15 anos de idade, igual a gente tem lá constantemente, ele tem que entender que por mais que ele está ali com 15 anos de idade, que empreender é para todo mundo. e que empreender não é um bicho de sete cabeças, você criar... Você criar... Dá noite para o dia. Você criar dá noite para o dia, sabe? A sua comunidade. Você tem que ir plantando a sementinha e mostrando para ele que é uma construção mesmo, é um passo a passo, sabe? Que ele é parte dentro daquele momento dele, ele lá no futuro pode integrar isso, contribuir de alguma forma. Nossa, gente, agora ficou muito alto, eu não estou conseguindo falar. Respondeu a sua pergunta? Alguém mais? Vai lá, João. Achei espetacular essa palestra que você fez. Totalmente em consonância com o que você transmite lá no CID. Eu achei legal que a Fernanda está aqui também. A gente teve na Max Milhas e eu achei sensacional como que eles transmitem lá a cultura que vem do propósito deles. A Max Milhas não vende o produto Milhas, ela vende a experiência de viajar, o prazer de viajar. E isso está desde quando você pisa lá dentro em qualquer desenvolvedor, pessoal do marketing, etc. Isso é muito importante. E aí, é o seguinte. A gente, como empreendedor, a gente entrou no CID sem saber o tanto que essa cultura contamina o tanto que hoje ela faz diferença na nossa vida, né? Eu acho que pra mim, o maior acontecimento na minha vida empreendedora foi entrar no CID e eu sei o tanto que é importante, assim. Acho que a cultura ela vem de um propósito e a gente começa a se ligar quando a gente tem um propósito em comum, né? E o propósito do CID, assim, eu acho que o CID vai além de, igual você falou, de acelerar. Ele é uma escola de vida, etc. Qual que é o seu propósito? Por que que você tá no CID? Qual que é o legado que você quer deixar junto com o CID? Nossa, que pergunta filosófica! Pra quem não ouviu direito aí, porque tá conflitante, ô! Vamos lá. Ele me perguntou o porquê que deu estar no CID, né? Qual que é o meu porquê? O porquê que eu faço o que eu faço? E... muito legal isso. Então, quando a oportunidade de trabalhar no CID surgiu, eu levei muito em consideração alguns aspectos. Tanto o meu, como o que eu quero, como carreira, de trajetória mesmo. E pra mim é muito importante que eu trabalhe em lugares que me desenvolvam e que eu possa aprender coisas diferentes. O CID claramente se mostrou como uma oportunidade de desenvolvimento nesse sentido de conhecer, mergulhar mais nesse mundo do empreendedorismo, da questão de conhecimento sobre tecnologia. Enfim. E o que mais me chamou atenção foi a possibilidade de impacto. Impacto, pra mim, é muito importante. E em todos os trabalhos que eu fiz, todas as empresas que eu trabalhei, isso foi um peso muito importante. E eu acho que no CID a gente tem um potencial enorme de impactar muitas pessoas de diferentes nichos. Eu adoro levar uma informação nova pras pessoas, sabe? E eu acho que isso a gente faz, que é uma coisa que eu estava conversando com a Fernanda essa semana, é uma coisa que a gente faz no nosso dia a dia, sabe? Não só dentro do trabalho, mas em casa também. Eu adoro compartilhar, meus pais estão aqui assistindo na primeira fileira. Eu adoro, meu tio veio aqui, já foi lá fazer inventoria no CID, sabe? Já levou a empresa que ele trabalha lá pra conversar com o Hub. Então, assim, isso pra mim é muito importante. Eu ter acesso informações que vão me fazer abrir a cabeça e me desenvolver e eu poder compartilhar isso com as pessoas e trazer mais pessoas pra esse meio. É impacto, isso é impacto, que é o que eu falei. Esse é o meu propósito, sabe? É eu poder contribuir, de fato, pra esse desenvolvimento de uma mentalidade, pra que mais pessoas abram a cabeça. E isso, não preciso pensar grande, sabe? A gente atinge muitas pessoas hoje no CID. Em uma visita, eu falo com 40 estudantes e tudo mais, mas é até mais legal quando eu consigo impactar a pessoa que tá do meu lado. E muitas vezes a gente não faz isso. Aí eu até te pergunto da sua família, o quanto que você divide com os seus amigos, na sua roda de amigos, de familiares, o que você faz, o que você aprende, sabe? É isso que eu falo de impacto. Eu vesti a camisa e tudo mais, a mensagem que a gente quer transmitir, é isso que importa pra mim. E hoje eu fico aí falando até, fico assim, gente, descobri meta energia, posso economizar, inclusive vocês podem economizar na conta de luz de vocês, cadastrarem na Meta Energia, que é uma das nossas startups do CID. Então, informações como essa, eu falo, gente, como é que eu posso guardar isso pra mim, sabe? Nossa, VG resíduos, apago app, sabe? Tipo, tudo. Eu acho que é isso, propósito, impacto. Pra mim, o impacto é muito importante, eu poder mudar a vida das pessoas ao meu redor. Seja em São Luís do Maranhão, eu contribuindo num call com as com o Meeting Manager de lá, foi sensacional. Ai, eu não estou assistindo, gente! Ai, eu não reparo, porque elas são os amores, eu espero que vocês tenham gostado, vamos trocar figurinhas depois. Então, é isso, é impacto, é poder inspirar as pessoas. Eu sou, desde criança, isso pra mim é muito importante, impacto e inspirar as pessoas a serem melhores, a abrirem a cabeça, a explorarem, sabe? Então, é isso, respondi a sua pergunta? e está tudo a ver com o do CID, né? Então, é isso, é importante. Fred, vai lá. Muitas perguntas? Oi, Tasha. Oi, Fred. B-CID é? Então, eu queria te perguntar, como que a gente faz pra cortar um hábito ruim que já está estabelecido em uma organização? Nossa, essa pergunta é maravilhosa. Então, nossa, gente, como que a gente faz pra mudar uma cultura ou um hábito ou alguma coisa que já está ruim pra você transformar em positivo? Essa pergunta é muito boa. Olha, tem diferentes formas. Primeiro, é identificar o que é isso, de fato, de onde que é a fonte dessa desarmonia, desse conflito interno e tudo mais. É entender se é a forma como, se é uma linguagem, se é uma pessoa específica. Eu vou falar com você, na minha opinião, na minha humilde opinião, que geralmente isso vem da liderança. Então, é prestar atenção nos seus líderes, não necessariamente o líder master, sabe? Mas, sei lá, nas pessoas que estão liderando de alguma forma ali ou que tem uma influência nas outras pessoas. Porque você pode se influenciar positivamente ou negativamente, né? As pessoas. Então, é identificar onde que é a origem desse problema que está gerando esse câncer, né? Na Red Bull, lá na Cabify, a gente falava muito disso, dessa questão do câncer, né? De ser um câncer. Que se você não atuar ali, não atacar o quanto antes, ele vai proliferando e ele vai trazendo mais pessoas. O boca a boca, ele é muito forte. É tanto para coisas boas quanto para as coisas ruins. E é identificar isso, tentar trabalhar aquela pessoa, entender talvez o porquê daquela pessoa está fomentando uma cultura de conflito interno, de fofoca, fofoca, várias coisas que podem ser motivos de minar uma cultura e uma comunidade integrada, sabe? Hoje, o que eu vejo que é o que mais interfere nisso em todos os lugares que eu passei é a fofoca. As pessoas não terem empatia, falarem o que não sabem, apontarem o dedo e não olharem para si mesmas e isso acabar gerando uma mentalidade muito errada, sabe? Dentro das pessoas. E aí, Fred, e aí você conversa com a pessoa e trabalha isso ou com as pessoas juntas ali e tenta mudar isso, adequar, dar diferentes formas, fazer essa pessoa enxergar o que que, né? A importância dessas atitudes dela nessa questão geral e o que já aconteceu outras vezes é dessas pessoas serem desligadas. Infelizmente, se não condiz com o que você quer ali dentro da empresa, é porque ela não faz parte, e não tem um fítico de fato com a sua cultura. Você dá a oportunidade, você guia, orienta, igual eu falei que é importante orientar e entender as possíveis dificuldades de entender aquela cultura porque pode ser que aquela pessoa não faça parte de fato, então você troca. Então, eu acho que como a gente fala de cultura, porque cultura são pessoas, então geralmente esses problemas estão nas pessoas e aí essas pessoas muitas vezes são os líderes e aí a gente tem que tomar cuidado com isso. É transmitir principalmente para essas pessoas ou então uma pessoa em ele está revolucionando o manifesto e tal, essas coisas da gente tentar trazer para perto, senão, infelizmente, é trocar mesmo. É isso? Certinho? Então é isso, obrigada, gente! Obrigada a todo mundo que está aí assistindo. E é isso, Carla, mais uma vez, obrigada por ter vindo. Depois, se quiser, a gente troca umas figurinhas, tá? É mais.